Olá pessoal, passando aqui em Jati, Ceará, aqui na BR-116, na BR-Santos Dumont, Jati. Jati é origem indígena, Jati quer dizer que é uma espécie de abelha. Jati é um município de Jardim, é levado à denominação de Jati pela Lei Estadual de número 1153, de 22 de 11 de 1951, desmembrado de Jardim Macapá para Jati, alterado pelo Decreto de Lei nº 1114, de 30 de 12 de 1943. No sítio de Macapá, pelos idos de 1810, se formou um povoado onde hoje é atual Jati. Era então o ponto de convergência dos caminhos de Serra Talhada e de Cabrobó, em Pernambuco, para as vilas do Jardim e porteiras no Ceará, pequenos agricultores, criadores e curtidores de couro e peles constituíam a aglomeração humana que fez o avanço do povoado. chamado Macapá, os cabras do Candilho Antônio Queller não acessavam de atormentar a pequena população. Mais tarde, o lugarejo passa a se chamar de Jati, isto é, uma abelha silvestre, vulgarmente conhecida como mosquito ou jatai. E é isso, um pequeno resumo da cidadezinha de Jati aí do Ceará. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal e assine o sininho, assine o sininho aí para receber as notificações e até o próximo vídeo. E essa é a cidade de Jati, no Ceará.